Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história Não, Cristilma é muito mais do que isso Hoje nós estamos gravando aqui no CT Eu não sei se dá para a gente dar um giro Alex Eu começo aqui, olha Nós temos aqui um campo Lotado com treinamento Para eu saber quais são as categorias é meio difícil Mas aqui temos uma categoria Do Cristilma trabalhando São as categorias de base Aí a gente vai girando, vai passar por esse campo Que agora está vazio, neste momento Esse campo está vazio Lá embaixo nós temos os meninos da escolinha Lá no campo Abaixo onde joga o Júnior No campeonato estadual, o sub-17 Lá temos as escolinhas Aqui nós temos mais uma categoria Mais uma categoria de base Do Cristilma está treinando nesse campo Depois lá ao lado Onde o pessoal está batendo bola Lá é o sub-20 Que desceu agora há pouco, né O sub-20 está lá agora no aquecimento Trabalhando E temos mais um grupo Trabalhando lá no outro campo Lá no fundo, olha só Só tem um campo Desocupado São três, quatro, cinco, seis campos Dos seis campos do CT Apenas um neste momento está desocupado Vejam que maravilha O que é o Cristilma Esporte Clube Na sua totalidade, né gente E às vezes Todos os campos aqui estão ocupados Quando todas as categorias Escolinha e tudo mais Estão trabalhando Todos os campos ficam ocupados Então é um negócio sensacional Que é o Cristilma hoje, né Aliás Quero fazer um chamado para você Torcedor do Cristilma Faça sua aposta na Timimania E aposte no Cristilma Como time do coração Porque aí você está ajudando O Cristilma a crescer ainda mais E está exatamente ajudando O Cristilma na formação de talentos Nas escolinhas Nas categorias de base Você está ajudando o Cristilma Em todos os sentidos A produzir talentos É isso aí Então aposte na Timimania Você pode ganhar uma Uma bolada boa, né Sendo premiado E ajude o Cristilma Apostando no Cristilma Como time do coração Marcando o Cristilma Como time do coração E quem quiser Matricular seus filhos Nas escolinhas do Cristilma também Procure a secretaria do clube No estádio Heriberto Wilson Para a senhoria Para se informar a respeito E não é escolinha Só para meninos, não Também tem a escolinha De futebol feminino Que vem fazendo muito sucesso Hoje é obrigatório, né A partir de agora A partir de 2019 Todos os clubes Da série A e série B Tem que ter também O seu time de futebol feminino E o Cristilma já tem também A sua equipe adulta E categorias de base E também está com escolinhas No futebol feminino Então participe Você que tem interesse Em matricular seu filho Sua filha nas escolinhas Participe, matricule E faça parte desse projeto Do Cristilma Que é um projeto Sem dúvida alguma Muito interessante Não esqueçam Apostando na time Maria Marque o Cristilma Como time do coração Que você vai estar Ajudando o clube Na formação De jovens talentos Na formação de talentos Na formação de jogadores Deixa eu dar um recado aqui Minha gente Meus amigos E minhas amigas Um recado Muito importante Que é da ricate Materiais elétricos Se você precisar De material elétrico Fios, cabos, lâmpadas Quer comprar um lustre Quer comprar material elétrico Vai na ricate Ricate Materiais Elétricos É bem ali no bairro Pico Que é pertinho Da avenida Centenário E você paga Até 10 vezes No cartão Ricate Materiais Elétricos Bom, esse é o nosso Tigre em Foco Daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Os melhores momentos Do jogo do Cristilma Contra o São Bento Lá em Sorocaba O jogo foi 0x0 E foi um bom resultado Que o Cristilma jogou Praticamente todo o segundo tempo Com o homem a menos Porque o jogador Elves foi expulso Então foi um bom resultado Sim, o Cristilma foi pressionado O Beliato, o goleiro Que substituiu o Luiz Foi muito bem E foi um ponto Conquistado fora de casa Num jogo extremamente difícil E apesar de ter sido Um jogo de 0x0 Você vai ver Nos melhores momentos Que tem vários lances Bons lances Que nós vimos no jogo Até porque Os dois goleiros Foram os melhores em campo O goleiro do Cristilma E o goleiro do São Bento Foram os dois melhores Jogadores em campo Na oportunidade A gente mostra daqui a pouquinho Os melhores momentos Quero falar da Bike Point Você quer comprar uma bike Quer entrar nessa onda legal Agora é um estilo de vida Andar de bike Cada vez Tem mais gente Andando de bike Você está vendo as cenas Da Bike Point É uma loja sensacional Tem bikes de todas as marcas Peças acessórias A Bike Point Pelo canal 20 da NET TV A cabo Canal 19 TV aberta Em HD No canal 53.1 Estamos gravando aqui No CT Neste mirante Que nós temos aqui Observando Né? Esse movimento todo Que nós temos aqui Em todos os campos Né? Do CT Do CT Muito bom Muito legal Bacana mesmo Né gente? Bom Eu quero falar agora Do novo posto Abasteça o seu carro Com combustível De qualidade Viu? Se vai lá no novo posto É bem atendido Pelo Simão Pela equipe do Simão Lá tem a padaria Vonério Que a Júlia Também cuida As filhas da Júlia De Simão Trabalhando juntos Né? Tem lá um local Bacana pra um Pra você também Lá Tomar uma cervejinha Shopzinho Muito bacana Fazer um happy hour Novo posto É onde o Abasteço Fica ali Pertinho do Montaltino Perto do estádio Eleberto Wilson Esse é o nosso Tigre Foco Você quer comprar Uma camisa do Cristiúma Quer comprar Uma camisa de jogo Uma camisa de passeio Uma blusa Compre Produto oficial Do Cristiúma Na loja Tigre Maníacos Aí você está ajudando O Cristiúma Quem é sócio em dia Tem desconto especial Na loja Tigre Maníacos Você está vendo cenas Dessa loja sensacional Que loja linda Né gente? A loja Tigre Maníacos Que fica no estádio Eleberto Wilson Tem muita coisa bonita Com a marca oficial Do Cristiúma Quando a gente torce Pra um time de futebol Como nós torcemos Pelo Cristiúma Nós temos que comprar Produtos oficiais Vamos dar um basta Na pirataria Produtos oficiais Aí é produto de qualidade É outra história Então é muito legal Gente A loja Tigre Maníacos No estádio Eleberto Wilson É uma loja sensacional Tem as camisas Oficiais do Cristiúma As camisas de jogo Tem camisas de passeio Agasalhos Bonés Chaveiros Olha tem muito Copos Tem muita coisa Roupas pras crianças Também Com as cores do Cristiúma Vale a pena realmente Então Visita Faça uma visita A loja Tigre Maníacos E você vai ser muito bem atendido E vai encontrar lá Uma lembrança Pra você que vai viajar Nas férias Levar pra alguém que você conhece Um amigo Uma amiga Pra você dar de presente No Natal Porque daqui a pouco Já é Natal Gente Fim do ano Já está chegando Então vai na loja Tigre Maníacos E você vai se sentir muito bem E vai comprar um produto oficial Do nosso Tricolor Mais querido Um produto oficial Do Tigrão Muito bem Esse é o nosso Tigre em foco Na RTV Nós vamos pro intervalo Voltamos já já Ainda tem os melhores momentos Do jogo Entre São Bento E Cristiúma E hoje nós vamos mostrar Aqui no programa Uma matéria especial Que nós fizemos Até um tempo atrás Nós já enfatizamos aqui Destacamos esse profissional fantástico Que é o Sr. Pedrinho Que trabalha no Sub-15 Do Cristiúma E é um massagista Está há 32 anos Aqui no clube Mas agora fizemos Uma matéria muito bacana Muito especial Recheada de atrações E que inclusive está No Youtube Você vai lá Procura Cristiúma Esporte Clube E vai assistir Essa matéria também Na TV Tigre Procure lá TV Tigre No Youtube Você pode assistir Essa matéria Pode indicar Para outras pessoas Assistirem também Aliás a TV Tigre Que você acesta No Youtube Você sempre tem Informações importantíssimas Do Cristiúma E tem feito E tem dado um resultado Excelente O material que a gente Tem produzido Mas nós fizemos Uma matéria Muito especial Com o Sr. Pedrinho Que tem 32 anos de clube É massagista Aqui nas categorias de base Tem 80 anos de idade Fizemos uma matéria Com a família dele Muito bom Você vai assistir Hoje no programa Vamos para o intervalo A gente volta já já Obrigada A E-Diesel é pioneira na região na instalação de kit GNV, uma empresa que oferece aos seus clientes garantia, segurança e qualidade absoluta em seus produtos e serviços. Instalação de kit injetado para todos os veículos, tecnologia avançada e economia para o seu bolso, use gás natural no seu veículo. A E-Diesel também é referência na manutenção e sistemas de injeção diesel em caminhonetes e caminhões, serviço autorizado Bosch, E-Diesel, rua Presidente Guedes, número 4, bairro Pio Correia, fone 34331489, Criciúma. O maior clube do estado é nosso. Venha para o majestoso torcer, vibrar, apoiar seu time e ainda desfrutar de todas as vantagens de ser sócio. Alma, garra e coração. Seja sócio do maior clube do estado. Estamos juntos por um só objetivo. Vamos subir, tigre! Acesse criciúma.com.br Para os que competitivo, para os que não competem, mas realizam-se. Para os que buscam força, para aqueles que basta força de vontade, para os que vibram com o grito da torcida. Para os que só querem ouvir a própria respiração. Não importa qual é o prêmio. Onde tem esporte, tem vencedores. Fátima Esportes. Aproximando você das suas vitórias. Muito bem, meus amigos, estamos retornando com o nosso Tigre em Foco aqui pela RTV, canal 20 da NET TV a cabo, canal 19 TV aberta e no HD no canal 53.1. Programa Tigre em Foco, destacando tudo o que acontece no dia a dia do Criciúma Esporte Clube. Não se esqueça, o nosso lembrante para você, saber mais do Criciúma, matérias especiais, acompanhando a TV Tigre. Você acessa no YouTube a TV Tigre e vê outras matérias e matérias muito interessantes, reportagens especiais que são veiculadas na TV Tigre. É só acessar lá no YouTube. Quero falar agora da colina Volkswagen, minha gente. Esta loja sensacional, que é a revenda autorizada Volkswagen aqui em Criciúma. Você está vendo imagens da loja e nesta sexta, sábado e domingo, o programa inédito é apresentado na quinta-feira, sempre no canal, na RTV, né? Mas na sexta, sábado e domingo, dias 26, 27 e 28, acontece o super feirão de novos e seminovos da colina Volkswagen. Com as melhores taxas de financiamento, esperando você para fazer o melhor negócio. E inclusive com taxa zero, carros zero quilômetro com taxa zero, seminovos com transferência grátis. Então não perca a oportunidade nesta sexta, sábado e domingo, dias 26, 27 e 28 de outubro, super feirão colina veículos no centro de eventos José e Jair Conte em Criciúma. Muito bem, meus amigos, vamos em frente com o nosso Tigre em foco. Deixa eu dar um recado especial para você que está acompanhando a gente, torcedor do Criciúma, que nos acompanha, que gosta de saber do Criciúma, aposte na Timimania, marque o Criciúma como time do coração. Outra coisa, vai na loja Tigmaníacos para comprar produtos oficiais do Criciúma. Tem uma variedade enorme de sugestões para você presentear neste final de ano. Bom, nós fizemos uma matéria especial para a TV Tigre, está no YouTube, você pode lá ver, indicar para seus amigos e familiares assistirem. Que nós vamos mostrar agora aqui no programa, uma homenagem que o clube faz ao seu Pedrinho. 80 anos de idade ele fez, e nós gravamos inclusive uma entrevista com ele no dia em que a sua esposa completava 77 anos de idade. Então é uma matéria muito bacana, com depoimentos legais, muito emocionante realmente, viu? Tenho certeza que muita gente vai se emocionar. Assista agora aqui no nosso Tigre em Foco. Hoje, na TV Tigre, nós vamos contar a história do seu Pedrinho, o funcionário mais antigo do Criciúma Esporte Clube, que completou 80 anos de idade no dia 1º de agosto deste ano de 2018. Funcionário do Tigre há 32 anos, ele é o colaborador mais antigo do clube. A trajetória de Pedrinho no Clube Carvoeiro teve início no dia 10 de janeiro de 1986, quando assumiu como massagista da equipe Sub-20. Depois, ele ficou 11 anos como massagista do time profissional, e participou inclusive da conquista da Copa do Brasil de 1991. Após 14 anos no Sub-20, atualmente ele colabora com a equipe Sub-15 do Criciúma. Pois é, seu Pedrinho, como é que começou a sua história como massagista? Eu jogava no Atlético Operário. E depois de dois anos no Atlético, aí eu fui jogar no Metropol, trabalhar na carbonífera, né? E jogar um futebolzinho no aspirante, né? Goleiro, né? Ele sempre foi reserva, ele nunca foi titular. Na época do Atlético Operário, quando o titular machucou e estava lotado o estádio, o treinador chamou ele e começou a ficar nervoso, nervoso, e daí ele tinha uma coisa que ele fazia, ele se briscava, se briscava para não ficar nervoso. Aí entrou o Pedrinho, só que ele salvou o time nesse jogo, foi melhor em campo, foi ovacionado pela torcida, e aí tinha uma torcedora vendo o jogo. Quem era? A esposa dele. E hoje, ele é apaixonado por ela, ela é apaixonada por ele, ela foi atrás, porque pequenininho, feinho, só que achou uma D. Terezinha que se apaixonou por ele. A primeira vez que eu vi o Pedrinho foi num jogo. Era Atlético e Comerciário. Era uma decisão. Como o goleiro titular não pôde jogar, ele jogou, e o Atlético ganhou de 2 a 0, e ele saiu carregado nos braços pela torcida, ali me chamou a atenção. E é um exemplo de casal. Até hoje é exemplo para mim, eu sempre falo isso para ele, tem os dois abraçados na rua, então o perfil que ele tem até hoje é um exemplo não para mim, mas para nós todos. Depois de dois anos, acabou o Campeonato de Aspirantes, aí ele faleceu do Dito e Freitas, que era o chefe da Carbonifra, do Metropol, pediu para mim auxiliar o Romeu Cili, que era um maçadista épico, um gaúcho, né? E eu fiquei dois anos. Aí me convidaram para trabalhar aqui no Criciúma. Estou aí faz 32 anos, então agora estou na base da Gorizada, né? Sobre o treino eu atendo no sobre 15, né? Os treinos e nos jogos eu atendo no sobre 14, né? É o funcionário mais antigo. É, o funcionário mais antigo, né? De idade e de clube. E, Sr. Pedroinho, não está nem pensando em parar, né? Não, não, não. Eu estou muito feliz aqui no Criciúma, né? 32 anos. Então é o meu divertimento aqui nesse clube, aqui, né? Tem muito carinho pelo clube, né? Então, graças a Deus, enquanto der, a gente vai levando a ver. Já conquistou e comemorou muitos títulos, né? Ah, sim, é. Eu tive que ter títulos em NED da Cobrazinha em 91, né? Inclusive o Griso é testemunha de estar aqui, né? Final de jogo! Acaba o jogo! Criciúma campeão! Criciúma na Copa Libertadores da América! É Santa Catarina na Libertadores da América! É Santa Catarina na Libertadores da América! É o Criciúma campeão da Copa do Brasil! Todo dia que eu encontro ele no corredor, eu aproveito para dar um abraço nele, para pegar essa energia boa, né? De um paizão. Para mim ele é uma referência de seriedade, de honestidade, de profissionalismo, sabe? É a cara do Criciúma vencedor, a cara do Criciúma que deu certo. Eu tive o prazer e a satisfação de conviver lá, no Tigre, junto com ele por sete anos e agora por mais de 20 no Criciúma Clube, onde ele presta serviço há quase 50 anos. Um sujeito trabalhador, que não tem preguiça, de bom trato, uma pessoa fácil de conversar. O Pedrinho é um sujeito que dá para a gente dizer que tem uma vida alegre e é uma satisfação muito grande ter convivido e ainda conviver até hoje com ele. Bom, primeiro o Pedrinho é um ídolo nosso, né? Até estamos convivendo todos os dias e ele conta a história para nós todos os dias. A história atual do seu Pedrinho é que ele vai contar, escalar os times que ele jogou, aí ele fala, falecido fulano, falecido ciclano, falecido só ele que está vivo. Seu Pedrinho é casado com a dona Terezinha, tem três filhos e quatro netos. Desde que eu conheci o Pedrinho, ele foi envolvido em futebol. Ele disse que nasceu jogando futebol, ama o futebol e ele só está na idade que ele está hoje, essa de 80 anos, por causa do Cristiúma Esporte Clube. Porque é a vida dele, se ele pega as férias, ele diz, ai Terezinha, não vejo a hora de voltar. E como diz ele, meus meninos, que eu gosto de estar lá com eles. E eu agradeço muito o Cristiúma pela oportunidade que ele dá com o Pedrinho mesmo com 80 anos, dele estar ali, porque ali é a vida dele. Acho que é a hora que ele sair dali, a vida para ele acaba. Minha velha também me cuida bastante, me trata bem, né? Dona Terezinha é uma grande parceira, né? É, eu morro, eu estava fazendo 77 hoje. Então, meu Deus, parabéns, os filhos, os netos, tudo, estão tudo contentes, eu gosto muito dela, né? A vida toda acompanhava ele, ele era o goleiro e nós íamos com ele com o ônibus da delegação. E lembro bem da quadra, daquele barulho, das bolas jogando, a festa, quando ele conseguia, segurava as bolas e quando ele ganhava o torneio, para nós era a felicidade. Quando ele começou a ser massagista do Cristiúma, eu sentia o maior orgulho. Daí é onde veio o meu entrosamento com o futebol, a minha paixão pelo futebol. Quando eu via ele entrando com a idade que ele tinha, como massagista, correndo, dando aqueles piques que muitos não conseguiam, aquilo para mim era o maior orgulho. Eu ia todo jogo do Cristiúma para ver, claro, o time de futebol, mas mais o meu pai, o meu pai dando entrevista, o meu pai correndo e todo mundo aplaudindo, porque, nossa, o velhinho dando aqueles piques dele, eu achava aquilo assim maravilhoso. Quando ele fez 80 anos e que ele entrou naquele campo de futebol, com aquela camisa de 80 anos, com aquela torcida vibrando, vou contar uma coisa, eu acho assim que ele é o exemplo para todos os jovens. Pedrinho, meu querido, parabéns e continue sendo essa pessoa maravilhosa, alegre, trabalhadora que você é por muitos anos ainda. Um grande abraço, querido. Pai, eu te amo demais. Parabéns por essa pessoa que você é e parabéns pelo amor que você incutiu na sua família. Nós somos muito felizes ao teu lado. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. E que a gente tenha o maior orgulho de fazer parte dessa família e de ser filha de quem ele é. Porque ele, para mim, ele é o pai que todos eles desejam ter. Uma pessoa presente, amiga, honesta. E é o meu maior orgulho. Quero dizer para o Pedrinho que eu amo muito, que ao longo da nossa vida ele sempre foi um pai e um marido exemplar. Que não tenho palavras para dizer o quanto eu sou feliz com ele e o quanto ele é querido na família. Porque a gente sempre comenta que a vida para nós é os filhos e o nosso maior prazer é o jogo do Criciúma. Porque falar que a gente se sente realmente feliz é o Criciúma. Então eu me sinto muito feliz, né? Aqui é um... Para mim isso aqui é muito bom para a minha saúde, né? O meu corpo. Eu estou muito feliz aqui no Criciúma, né? 32 anos. Então é o meu divertimento aqui nesse clube aqui, né? Tem muito carinho pelo clube, né? Então graças a Deus, enquanto der, a gente vai levando a vida. Com certeza muita gente se emocionou, encheu os olhos e lágrimas, né? Que exemplo de vida o seu Pedrinho, massagista no Criciúma, 32 anos de clube. E ele não quer parar não, hein? Quer continuar trabalhando, tá certo, seu Pedrinho? Um abraço ao seu Pedrinho, sua esposa, seus filhos, seus amigos e parabéns ao clube pela bela homenagem. Essa matéria, gente, quem não assistiu ou quem assistiu e quer ver de novo, está na TV Tigre. Vai lá no YouTube, procura a TV Tigre, que essa matéria pode ser vista por lá. Agora vamos para o intervalo, a gente volta já já. Para os que comjetivo, para os que não competem, mas realizam-se. Para os que buscam força, para aqueles que basta força de vontade. Para os que vibram como o grito da torcida. Para os que só querem ouvir a própria respiração. Não importa qual é o prêmio, onde tem esporte, tem vencedores. Fátima Esportes, aproximando você das suas vitórias. Música Música O maior clube do estado é nosso. Venha para o majestoso torcer, vibrar, apoiar seu time e ainda desfrutar de todas as vantagens de ser sócio. Alma, garra e coração. Seja sócio do maior clube do estado. Estamos juntos por um só objetivo. Vamos subir, tigre! Acesse crissiuma.com.br Homens de bom gosto vestem Hereditário Moda Homem, a marca do camelinho. A Hereditário lhe oferece o privilégio de atendimento com agendamento de horário pelo telefone 3411-6692 ou WhatsApp 988-346113. A Hereditário também troca a gola da sua camisa. Confira as novidades e promoções pelo Facebook e Instagram. Todos os meses um produto com o dobro do desconto normal. Hereditário Moda Homem, a marca do camelinho. Rua Agrimensor, Cassimiro Milhore, 470, próximo ao Corpo de Bombeiros. Muito bem, estamos retornando com a nossa chique em foco. Aqui pela RTV, canal 20 da NET, TV a cabo, canal 19, TV aberta em HD no canal 53.1. Quero dar um recado para você da Lepostiche. Eu viajo bastante, preciso de malas, mochilas, carteiras. Eu compro tudo isso e muito mais, cintos, carteiras, acessórios em geral, mochilas, na Lepostiche. Vai terminar o ano, daqui a pouco começa o ano escolar, você precisa comprar mochilas, vai na Lepostiche. Lepostiche, essa loja maravilhosa, no Criciúma Shopping Center. Bom, vamos em frente aqui com o programa. Já já os melhores momentos de São Bento e Criciúma 0x0. O jogo que aconteceu lá em Sorocaba, antecedendo o jogo contra o Figueirense no Estádio Holândia Scarpelli. Muito bem, então eu quero fazer o seguinte, quero dar um recado aqui da Edizio. Eu uso meu carro com o GNV, gente, porque do jeito que está aí a gasolina, o combustível está lá em cima. Então vale a pena você ter o seu carro com mais um combustível. Por exemplo, meu carro funciona na gasolina, no etanol, álcool e também no GNV. Agora, instale kit GNV na Edizio. Eu indico para você. Aí sim, é seguro, gente. Sabe que esse negócio de barato demais, a gente cai do cavalo, né? Então tem que pagar o justo por um serviço bem feito e com a garantia na qualidade, no atendimento, no produto e no serviço, né? Isso você encontra na Edizio Kit GNV. Instalação de kit GNV é com a Edizio, bairro Pio Correia, bem pertinho da Avenida Centenária, no bairro Pio Correia, em Criciúma. Bom, para fechar o programa, nós vamos trazer agora os melhores momentos do jogo. São Bento 0x0, Criciúma 0x0. Agora você vai ver que, apesar de ter sido um jogo sem gols, foi um belo jogo de futebol, como eu disse antes, até porque os dois goleiros foram os dois melhores jogadores em campo. Confira os melhores momentos de São Bento e Criciúma 0x0 em Sorocaba. E aí Tchau, tchau. 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 Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um Tigre em Foco aqui pela RTV. Deixo aqui o meu abraço a você que esteve conosco, obrigado por estar com a gente e até o próximo Tigre em Foco. Música Música Música